Em Cuba, o mínimo aqui, em Cuba é o uau, sabe? Essa garrafinha aqui não é uma garrafinha. Lá em Cuba é uau, uma garrafinha que é em dólar. Isso aqui seria em dólar em Cuba, entendeu? Então, uau, que chique, entendeu? Então, eles se submetem a isso e eu sou uma grande... Eu sou muito contra isso. Eu sou muito contra os médicos que se submetem a isso. Eu falo que ajudam a financiar a ditadura. Muitas pessoas falam, ah, mas tipo, eles precisam pra ter uma... Tipo, melhorar de vida em Cuba e tal. E eu falo, mas estão financiando. Por que não tomam a coragem que meu pai teve e ficam no país que estão? Ah, porque tem família, mas meu pai também tinha. Isso é sacrifício.